Bom dia Jota, bom dia para vocês aí do DTTV Notícias e é isso mesmo, o INSS a partir de hoje está liberando o pagamento da primeira parcela para aposentados e pensionistas, cerca de 31 milhões de pessoas vão estar recebendo esse valor. O dinheiro vai ser liberado de acordo com os proventos da folha de pagamento do mês de agosto e esse pagamento vai até o dia 10 de setembro. Os primeiros a receber serão as pessoas que recebem até um salário mínimo que é R$ 954. Sobre essa primeira parcela que está sendo paga a partir de hoje, não vão incidir nenhum tipo de imposto, então a pessoa tem que ficar bem atento, esse imposto só pode ser cobrado e só vai ser cobrado a partir da segunda parcela e vale a pena também ressaltar, destacar que o imposto de renda só será recolhido nessa segunda parcela, nessa primeira parcela ainda não. Os segurados que recebem auxílio doença também vão receber esse adiantamento do 13º pelo INSS e eles precisam ficar atentos em relação ao valor, porque o montante a ser pago ele é proporcional ao número de meses de afastamento, já que esse benefício ele não é um benefício permanente, né? Quem está afastado por invalidez ele tem um benefício temporário, então quem está afastado do serviço tem direito ao pagamento desse 13º, o adiantamento, mas tem que ficar de olho em relação ao valor. Agora, quem não tem direito ao abono são idosos, né? Pessoas que recebem benefícios assistenciais, como por exemplo, o BPC Loas, né? Para aposentados, para idosos acima de 65 anos, é pago para idosos carentes que são registrados no governo, no INSS, eles recebem esse valor. Para você ter uma ideia, são cerca de 4 milhões e meio de idosos que são cadastrados no BPC Loas e recebem um valor assistencial do governo. O adiantamento, como eu falei, é a primeira parte, né? Do 13º, as pessoas, os beneficiários que desde 2006 vêm recebendo já podem procurar o INSS para saber como recolher esse dinheiro. Afinal de contas, está chegando o final do ano, todo dinheirinho é bem-vindo, não é isso? A gente volta com você aí, Jota. Jota.